Tenha sede. A senhora, minha evangelista, que Jesus dissera, das palavras, por saber que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a inscritura. Vendo um vaso cheio de vinagre que havia por ali, os soldados se embeberam com uma esponja e fixando-a numa vara de estroco, chegaram-lhe a boca. Cumpriram-se, assim, o versículo 22 do Salmo 68. Puseram fé no seu alimento, mas a minha sede deram-lhe vinagre para beber. Qual a razão mais profunda desse episódio? É um verdadeiro mistério. Jesus me namará boa quantidade de seu precisíssimo sangue durante a prageração. As chagas em via de cicatrização foram reabertas ao longo do caminho e, ainda mais, quando lhe arrancavam as roupas para nos vincar. O pouco sangue que lhe restava escorria pelo sagrado leite. Por isso, a sede tornou-se ardentíssima. Além desse sentido físico, a sede de Jesus significava algo a mais. O divino Redentor tinha sede da glória de Deus e da salvação das almas. E o que lhe oferece? Um soldado lhe apresenta na monta de uma vara uma esponja embebedada de vinagre. Era a bebida dos condenados. Podemos, de alguma maneira, aliviar, pelo menos, este tormento de Jesus? Sim, antes de tudo, compadecendo-nos dele com amor e verdadeira piedade. E apresentar um coração arrependido e humilhado.